Olá, amigos do meu canal no YouTube! Este é um vídeo sobre a regra de Sahi. Professor, para que serve essa regra? Meus amigos, essa regra serve para que a gente possa calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, isto é, uma matriz com três linhas e três colunas. É o tipo de determinante que nós temos aqui. Ok, professor, e como é que a regra de Sahi funciona? Primeiro, repetimos as duas primeiras colunas após a última, do lado direito. Depois, realizamos algumas multiplicações da seguinte forma. Calculamos o produto dos elementos da diagonal principal e anotamos o resultado. Veja, uma vez zero é zero, zero vezes um é zero. Agora, avançamos paralelamente à diagonal principal e realizamos a multiplicação desses números. Veja, três vezes menos dois é menos seis, menos seis vezes dois é menos doze. Agora, avançamos mais uma vez paralelamente à diagonal principal e realizamos a multiplicação desses números. Veja, duas vezes menos um é menos dois, menos dois vezes cinco é menos dez. Pronto, terminamos essa parte. Vamos considerar, dessa vez, os elementos da diagonal secundária para começar. Duas vezes zero é zero, zero vezes dois é zero. Quando realizamos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária e também das paralelas a ela, devemos ter o cuidado de registrar sempre o oposto do produto que obtemos. Neste caso, o oposto de zero é zero. E então, apenas anotamos o seu valor. Fique atento para o que faremos mais adiante. Caminhando paralelamente à diagonal secundária, agora temos uma vez menos dois, menos dois, menos dois vezes cinco, menos dez. Devemos registrar o oposto desse valor, ou seja, escrevemos mais dez. Finalmente, temos três vezes menos um, menos três, menos três vezes um, menos três. Seguindo a regra, agora escrevemos o oposto desse valor, isto é, mais três. Para finalizar, basta realizar a adição de todos esses valores. Assim, temos zero mais dez, mais três, treze. Zero menos doze, menos dez, menos vinte e dois. E treze menos vinte e dois, você pensa um pouquinho, dá menos nove. Conclusão, o valor do determinante é menos nove. Nem doeu. Vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo. Agora você pode tentar calcular esse determinante e verificar se aprendeu a usar a regra de Sahir. Mas antes, não esqueça de clicar em gostei e deixar um comentário sobre este vídeo. Tentou resolver? Eu espero que sim. Vamos partir para uma resolução. Repetimos as duas primeiras colunas após a última, na direita. Calculamos o produto dos elementos da diagonal principal. Veja. Menos três vezes um, menos três. Menos três vezes dois, menos seis. Caminhando paralelamente à diagonal principal, temos uma vez menos três, menos três. Menos três vezes cinco, menos quinze. Mais uma vez, temos sete vezes dois, quatorze. Quatorze vezes quatro, cinquenta e seis. Positivo. Essa etapa acabou. Vamos partir agora para a diagonal secundária. Agora devemos tomar sempre o oposto do produto que calcularmos. Veja. Sete vezes um, sete. Sete vezes cinco, trinta e cinco. E escrevemos menos trinta e cinco. Agora, menos três vezes menos três, nove. Nove vezes quatro, trinta e seis. E escrevemos menos trinta e seis. Sempre o oposto. Finalmente, uma vez dois, dois. Duas vezes dois, quatro. Mas escrevemos menos quatro. Essa parte acabou. Só o que nos resta fazer é realizar a adição de todos esses valores. Vou repetir aqui o menos trinta e cinco. E em vez de menos trinta e seis, menos quatro. Vou escrever logo menos quarenta. Como menos seis, menos quinze, é menos vinte e um. Aqui ficamos com menos vinte e um, mais cinquenta e seis. Menos trinta e cinco, menos quarenta, é igual a menos setenta e cinco. Agora, menos vinte e um, mais cinquenta e seis, é trinta e cinco positivo. Fica a dica. Se você está com dificuldade neste departamento, então precisa estudar adição com números inteiros. Finalmente, menos setenta e cinco mais trinta e cinco é igual a menos quarenta. Conclusão. O valor do determinante é menos quarenta. Acho que não precisa nem dizer. Se esse vídeo te ajudou, é provável que o conteúdo deste canal seja útil para você. Dessa forma, inscreva-se e venha fazer parte da nossa sala de aula virtual. Um abraço e até a próxima. Tchau!